Entre os primeiros líderes mundiais a chegar a Roma para o G20, o presidente dos Estados Unidos. Joe Biden disse que era bom estar de volta. Biden dá início a uma viagem à Europa que incluiu uma visita ao Papa Francisco. Terá tempo também para passar pela Escócia para a Conferência Climática COP26 em Glasgow na próxima semana. O primeiro desafio é através da concentração na recuperação econômica da Covid-19, que será trabalhar com o G20 para resolver os elevados preços da energia, por um lado, e os problemas da cadeia de abastecimento, por outro. Ele também vai trabalhar com o G20 para aprovar formalmente um imposto mínimo global, que seria um imposto mínimo de 15% sobre as empresas, independentemente do local onde fazem negócios. Mas todas as atenções estão voltadas para o encontro de Biden com Macron, o primeiro desde a crise dos submarinos no seguimento da Austrália, ter rescindido um grande contrato de compra de submarinos com a França, a favor de um outro com os Estados Unidos e Reino Unido. Washington realmente subestimou o grau em que isto alarmaria os franceses. Houve um grande controle diplomático dos danos, se quiser, nas últimas semanas, mas este será o primeiro encontro cara-a-cara entre Macron e Biden. Um encontro para realmente recuperar formalmente essa relação. Espera-se também que falem sobre as questões de defesa. Macron, é claro, puxando mais para a autonomia da União Europeia, mas ainda querendo o apoio e a confiança de Washington, assim como medidas contra o terrorismo. Brexit e a paz na Irlanda também são tópicos de discussão, assim como o clima e o reinício das negociações com o Irã sobre a questão nuclear. Este encontro conta com dois grandes ausentes, Vladimir Putin e Xi Jinping.